Mas tem homem que gosta de sofrer, será? Ah, vou te falar que eu acho que todo homem gosta de sofrer. E eu sou tão burba. Eu sou assim, quando eu apaixono... Ah, eu não consigo fingir que eu não tô tão apaixonada. Eu demonstro tudo, eu faço tudo. Aí, ó, só levo. Ah, mano, você consegue segurar um pouco? Consegue. 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 Observeu usar. Eu não consigo. A minha anécdota foi. É, ela falou que nunca tinha derramado uma lágrima por um homem. Não é por homem, não. O anécdota... É, ela falou que não tinha derramado uma lágrima por um homem. Já? Já comi alguma coisa? Tá começando a gente ali. Me respeite. E vou passar a parada aqui no... Ah, como é que não acabou o sec de uma vez? Em 20 anos. O meu olho é um castanho claro, né? O quê? Olha ele aqui. Pra tu ver. O teu olho é mel. É mel, né? Olha só o meu. Olha bem de perto. Olha lá. Ó, o meu... Ó, olha ele. Olha. Vem, né? Ó, o meu tem o castanho esverdeado. Também tem o verde no fundo. E o teu castanho claro mel, ó. Olha só, se tu deu pra ver bem, ó. Aham. Não, os dois é pra ver bem. É que tu enxerga de um olho também. Os dois é pra ver bem. É que tu também me enxerga de um olho, né? Qual olho que tu enxerga mesmo? Mas quando tu tá conversando comigo, assim, que cor que ele parece que é? É mel. Mas sei que engraçado, é que os dois são da mesma cor. Mas qual olho tu enxerga melhor? Esse aqui. Tá, e eu também. Não, é por causa da luz aqui, ó. Aqui tem luz, ó. Ah, entendi. Pois é. Não. Churro estranho, cara. Ó. O uísque com água de coco, pra mim, quanto faz. Gosto quando fica... É a música do de hoje, né? Eu gosto quando fica louco e cada vez eu quero... Eu nem cheio de cigarro, cara. Eu nem sabia. Eu escutei na música essa música. Tá, eu cheio de chuva aqui, ó. Vai se puxa. Sim, aqui tá um pouco. Tá, eu cheio de chuva. Mas não choveu. Mas ali dentro do quarto tá com churro de cigarro, brother. Tá mesmo. Bate-se, mano. Bate-se, mano. Não é pra valer. Eu vou tirando a roupa aí, você vai perceber. Ai. Eu acho que eu vou comer uma banana. Vai que não tem nada lá pra comer. Bananana. Bananana. Ah, como? Vai que não tem nada pra comer. Vou ficar com fome. Canta pra mim de novo, Thiago. Eu tenho que decorar a música. Superman ficou fraco. O pinguim jogou... Jogou flip-flip. Lex Luthor e o Coringa roubou o Lula. Lex Luthor. Lex Luthor. Lex Luthor. Tá. Eu morro, mas não falo nada. Mas por que eu não quero uma pessoa mais balançada aqui dentro, que conta um estranho pra gente, né? Os bafos. Os bafos. É, mas eu não conhecia esse. Eu queria tentar. Eu posso contar. A justiça já tá dominada. Foge, foge. Foge, foge. Foge, foge com Superman. Foge, foge. Superman ficou fraco. E o Coringa jogou kriptonita. O pinguim jogou kriptonita. Quem é o mole? E o Coringa. Errei as jogadas. Errou os malfeitores. Errou os malfeitores. Obrigado.